E agora vamos ouvir a primeira voz, depois de mim, claro, masculina da noite. O nosso próximo convidado começou a cantar desde 2002 e tem cantado e encantado em múltiplas casas de Fado. O Fado está-lhe nas veias e ele entusiasmou-se tanto, 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 que até pelo entusiasmo de um grande músico fadista também, o nosso grande músico Diogo Clemente, até participou e levou o Fado, enfim, um bocadinho de musicado, ao Festival da Canção 2018, onde interpretou o tema só por ela e conquistou o terceiro lugar. Levar a música portuguesa ao Festival da Canção hoje em dia merece um aplauso. No mercado já se encontra o seu primeiro disco e chama ao palco o Péu Madureira. Péu, conta-nos lá como é que conheceste a Maria João Quadros. Olá, 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 muito boa noite a todos. Então, como é que eu conheci a Maria João Quadros? Então, a Maria João tinha uma coisa extraordinária, que era fazer de nós os convidados privilegiados da sua casa de fados. Era um dom e uma graça que lhe tinha sido dada, que era quando nós chegávamos à Mariquinhas, a Maria João tinha o dom de nos mostrar que nos conhecia de toda a vida. E então foi na casa da Mariquinhas, de facto, que eu a conheci. Uma pessoa extraordinária, dotada de uma bondade muito, muito grande. E tem graça que, a certa altura, ela era dotada de uma bondade muito grande e também apostava em nós, jovens, que queríamos começar a cantar. E houve uma vez que eu estava com a minha voz no fim do poço, no fim do mundo. E a Maria João, no fim, disse assim, um bocadinho velada, mas essa voz continua bonita. Coitada de misericórdia também. Mas sim, foi na casa da Mariquinhas. Eu acho que a casa da Mariquinhas foi um lugar que a todos nós nos marcou e transformou. E também aqueles que lá iam jantar e ouvir fados, sabem daquilo que eu falo. Era uma coisa diferente, uma coisa, umas noites de grande partilha, onde não interessava de onde vínhamos, quem nós éramos. Sobretudo, aquilo que se vivia era um clima de grande companheirismo e amizade. E por isso, as minhas palavras serão sempre poucas para agradecer aquilo que a Maria João foi na minha vida. Muito obrigado, Maria João. Este primeiro fado que eu vou cantar é um poema de Dono Nuno de Lorena. Chama-se Saudade, Silêncio e Sombra. É um fado que era habitualmente cantado pela Teresa Tarouca. E eu pensei que quando viesse cá esta noite de homenagem, faria sentido cantar uma coisa que nos falasse sobre estas três palavras. Saudade, que nós todos temos, da Maria João. Silêncio, porque todas aquelas noites eram marcadas por silêncio. E por sombra, porque nós, os portugueses, temos esta coisa maravilhosa de sermos feitos de luz e de sombra. E a Maria João nisso era extraordinária. Saudade, silêncio e sombra. E a Maria João nisso era extraordinária. A saudade, meu amor, é o martírio maior da minha vida em pedaços. Desde a tarde desse dia, em que a luz se perdia, Para sempre o som dos teus passos. Desde a tarde desse dia, em que a luz se perdia, Para sempre o som dos teus passos. Saudades fazem lembrar, silêncio e sombra. Saudades fazem lembrar, silêncios do teu olhar, E a luz se perdia, silêncio e sombra. E a luz se perdia, silêncio e sombra. E a luz se perdia, silêncio e sombra. Lembras-te daquela vez Quando eu cantava a teus pés Com trozos que não tinham fim Quando o lar prateava E quando a noite orvalhava As rosas desse jardim Quando o lar prateava E quando a noite orvalhava As rosas desse jardim Um jardim secreto e deserto Sinto tão longe e tão perto O passado que te ensombrou Devaneio e realidade Silêncio, sombra, saudade Saudade Silêncio, sombra, saudade Saudade, silêncio e sombra Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E agora, quem me conhece bem Sabe que eu sou um drama com as letras Um drama com as letras E tenho uma coisa boa É que quando não sei invento Credo Mas como achei que era mal demais Inventar uma letra E fingir que não me tinha esquecido Quis escrevê-la Sobretudo também Porque esta letra Era uma letra que dizia muito A Maria João E eu não queria fazer a coisa feia É uma letra escrita por Fernanda de Castro Tia da Maria João Quadros E tem graça Fala-nos de um tempo de Lisboa Que desapareceu Nós às vezes continuamos A achar que tudo existe Mas não As Varinas e tudo mais É um imaginário De uma Lisboa desaparecida E por isso Quis cantar um fado Que me marcava sempre Quando a Maria João o cantava É o fado de Varinas Passam Varinas Com a gira e arco Sobra a cabeça sobrancelha No chão aluniado da ribeira Água negra Fez um grande cheque São como a quilha de um barco As tamancas das peixeiras São como a quilha de um barco As tamancas das peixeiras Saem as rodeiras, são velas Que o vento alarga e fustiga São asas de peravelas Em corpos de rapariga As pernas altas são mastas Que todo o vento quebranta Os olhos são negros astros Dois faróis em terra santa Passam varinas com a gira Os olhos são negros astros Dois faróis em terra santa Passam varinas com a gira Sobrerosa cabeça sobrancelha No chão aluniado da ribeira Água negra Água negra fiz um grande cheque São como a quilha de um barco As tamancas das peixeiras São como as quilhas de um barco As tamancas das peixeiras Saem as verdes, saem as finas Saem as vulguras, saem as pretas Os cordões são as grietas Nos corpos das ovarinas Muito de arca e borda A peixeira de Lisboa Levanta ao sol a canastra Da sardinha que a pergula Levanta ao sol a canastra Ai da sardinha que a pergula Agora vou fazer uma coisa Que a Maria João Que fazia sempre, tem muita graça Bom, não tenho a graça dela A peixeira de Lisboa Levanta ao sol a canastra Ai da sardinha que a pergula Levanta ao sol a canastra Ai da sardinha que a pergula Muito obrigado Bravo Muito obrigado Bravo, Pio Muito obrigado 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 Obrigado